Agora abafamos por mais 3 a 5 minutos e está pronto. Ok, ok, vai lá! Atenção aí, vai malandro, mão pra cima! Isso aqui não é show não, é assalto mesmo, rapaz. Ó, ninguém vai se machucar. É só esperar um pouquinho de tranquilinho enquanto meu chefe faz a limpa no salão. Beleza? Ô, 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 tá maluco? Eu falei mão pro alto, rapaz, mão pra cima! Desculpa aí seu ladrão, era pra apagar o fogo pra não queimar a moqueca dentro do fogão, desculpa. A moqueca? É de camarão, é o prato preferido da dona Rosa, a mãe do senhor Oliveira. Hum, bom gosto, hein? Então vai, abaixa esse fogo aí, ó. Mas cuidado, rapaz, sem gracinha. Abra essa panela aí, deixa eu dar uma olhada. A moqueca boa é lá na terra, né, mãe? Tá bom, vai, bota o prato aí pra mim, vai! Quero experimentar essa tal, você quer? Uma mão pra cima aí, rapaz! Eu, mãe, tô de olho em você. Meu? Tá lembrando muito a moqueca da minha mãe, rapaz? Minha santa mãezinha ralou tanto pra eu ser um homem de bem, agora eu tô aqui. Tá contra a menção, da criminalidade. Essa moqueca... Salvou minha vida, tá entendendo? Salvou minha vida, eu vou embora. É, eu vou embora atrás da minha mãe, vou largar essa deda do crime. Por quê? Por quê? Polícia, pode ser o Papa Neto? Fala pro pessoal que não vou assaltar não, tá? Seca o Papa Neto.